A Megalete 2024 tem sido grande destaque da Cemex aqui em Belo Horizonte. Nós temos hoje a apuração feita das vacas Girolando e no Grau de Sangue 1 quarto nós temos a apuração Bândoli, Mãe dos Touros Pitágoras e Tik Tok, destaques no sumário da raça Girolando. A CEMEX estamos aqui no palco das principais raças tropicais do país, um evento que engloba vários países. Estamos aqui acompanhando cada detalhe de julgamento, as avaliações genômicas que são lançadas aqui nesse evento. E para a CEMEX é muito importante, onde a gente tem vários animais se destacando aqui dentro da exposição, alavancando cada vez mais os nossos índices genômicos e também genéticos. Com certeza o melhor do Girolando. Para quem acompanha há muitos anos já, a gente consegue, vem notando o desenvolvimento, a evolução da raça a cada ano. Então cada vez a gente vê animais com mais aptidão leiteira, com qualidade, animais refinados, quando chegaram nas vacas, vacas de grandes ubres, vacas de grandes produtoras. É isso que a gente consegue ver aqui, a nata do Girolando. É muito satisfatório, né? Porque a gente fez a escolha do sêmen há um tempo atrás, a gente vem trabalhando essa genética, e hoje a gente vem colhendo um pouquinho desse fruto, que é fazer aí a campeã bezerra mirim na categoria. E a gente sempre vem escolhendo bons touros, a CEMEX nos proporcionou vários animais, mas a gente pensou na fazenda, essa bezerra, e graças a Deus hoje a gente colheu o fruto que foi ser campeã aí na categoria. Eu estou aqui no stand da CEMEX, parceira master da Girolando, já de longa data, e mais uma mega leite. Aqui no stand, recebendo os clientes, os amigos, uma super bateria de touros de Girolando, e também de touros holandeses. E é importante que o produtor de leite fique ligado, genética é muito importante para que você possa evoluir o seu rebanho com eficiência. Lógico que nutrição, manejo, sanidade, reprodução, também são muito importantes. Mas que o produtor tenha essa consciência que o investimento em genética é certeiro. Estão aqui muitos criadores, selecionadores de muitos países, mostrando então essa importância de acompanhar esse melhoramento genético. E são muitas filhas de touros CEMEX também premiadas em pista de julgamento. Mega Leite 2024, acontecendo agora nesse mês de junho, um momento fantástico da pecuária nacional, é realmente a maior feira de Girolando do Brasil, e para nós uma satisfação. Os resultados do Sumar, Embrapa e Girolando foram realmente extraordinários. A gente colocou quatro touros entre os top 10 touros genômicos e dois touros entre os top 10 provados. Então a CEMEX com seis touros entre os 20 melhores touros do ranking. Isso para nós é uma satisfação, resultado do trabalho de toda a equipe, mostrando que a CEMEX sempre tem muito a oferecer para todos os seus clientes, trazendo sempre touros de muita qualidade, muita consistência, realmente o que tem de melhor no mercado. E os resultados foram realmente muito, muito impactantes para a CEMEX, já mostrando toda a força da bateria de touros que a gente coloca à disposição dos produtores. Então, no dia de ontem, nós fechamos com a campeã, a fêmea jovem do CCG 1 quarto, com uma filha de Nóbrega. No CCG 3 quartos, ainda no dia de ontem, fechamos com a campeã reservada e terceira melhor fêmea jovem, com duas filhas de Dormen encabeçando e uma filha de Pecado. Então, assim, realmente mostrando aí toda a força da seleção que a gente faz dos touros e já mostrando a força disso aí nas pistas. Então, um resultado extremamente impactante, sem contar, obviamente, com o grande resultado que nós tivemos no sumário geral de touros do Girolando. Esse ano, em 2024, a gente teve uma publicação nova do IPG, que é uma característica nova, um índice de performance, onde a gente vai englobar várias características. E os touros CEMEX vêm aí se despontando pela qualidade, pelo trabalho que é feito junto às fazendas e aos produtores. O papel da genética de Girolando hoje é muito grande dentro do nosso mundo tropical, vamos assim dizer. Então, nós temos uma procura tanto dentro do nosso país como também dentro de toda a América Latina. E a CEMEX, como uma empresa que é parceira, não só no fundo de investimento, mas agora na parceria Master, vem desempenhando um papel estratégico dentro da difusão de tecnologia, principalmente da genética de Girolando. A CEMEX, como uma empresa que é 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 uma empresa que